Oi, gente! Hoje tem um convidado muito especial aqui no canal, que eu sou fã, acompanho todos os vídeos, sou inscrita. Seu presente, doutor. Obrigado, Nina. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês que estão nesse canal dessa mulher maravilhosa, inteligentíssima, que dá tantas dicas de saúde, beleza e vida. Meu nome é Dayan Siebra, sou médico, sou cirurgião vascular, sou médico orto-molecular e tem um canal no YouTube. O nosso canal no YouTube, a gente vem trabalhando já há dois anos. Canal maravilhoso, gente. Vocês têm que conhecer. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Muitas dicas de saúde, bem-estar, alimentação. Vale muito a pena. É, se inscreve lá pra poder acompanhar nosso trabalho. Sim! E hoje eu trouxe o doutor aqui. Vou te chamar de doutor, tá? Porque eu acho chique ter um doutor no canal. Pode me chamar Dayan também, não tá vendo não. Pra gente dar, pra você dar, na verdade, 10 dicas de beleza, mas no sentido de alimentação. Certo. Pra unha, cabelo e pele. Quando a tua pele, quando o teu cabelo, quando as tuas unhas não estão legais, é porque o teu corpo não tá bem. Então, ali é como se fosse um termômetrozinho. Então, no nosso corpo é assim. Se a gente não vai bem, o nosso corpo vai pegar os nutrientes, os alimentos e vai levar pra algo mais importante. Vai levar para o cérebro, pra o coração, pros rins, pro fígado. Então, vamos pros 10 alimentos. Ai, meu Deus, gente. Eu tô muito ansiosa pra essas dicas. Ó, anota as dicas. Faz aí por umas 2, 3 semanas, você já vai ver a diferença, né, doutor? É um desafio de 3 semanas. Você vai comer tudo isso aqui por 3 semanas, bate uma foto, pá, coloca uma tag. Como é que faz aí, Nina? Hashtag... É, ajuda a gente. Coro novo. Sei lá. Como? Coro novo. É porque lá no Ceará a gente chama pele de couro, mas tudo bem. Não, vamos botar um negócio mais sofisticado no estilo da Nina, viu? Da Nina. Da Nina, pronto. Desafio da Nina. Você bate a foto antes e depois, né, posta, pra gente ver tua pele só com alimento, tá bom? Bora lá. Então, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se você chegou pelo canal do doutor, se inscreve. Seja muito bem-vindo. Aqui temos muitas dicas de beleza, maquiagem, tutoriais. Deixa o seu like, que é super importante. Eu vou deixar mais informações. O canal do doutor, redes sociais, tudo aqui embaixo pra vocês irem lá acompanhar. Lembrando que no mesmo dia que esse vídeo tá sendo postado aqui no canal da Nina, vai tá sendo postado também no meu canal. O primeiro alimento, se você quer realmente ter uma pele viçosa, bonita, saudável, é o açaí. Você gosta de açaí, Nina? Eu amo, ó. Eu já percebi. Mas você gosta de açaí como? Com leite de Nina? Leite comensado. Eu vou sair daqui hoje, ela vai ter que mudar essa história. Aqui em São Paulo, a gente come açaí que é totalmente industrializado, com xarope, açúcar. Eu sei que é errado, mas é maravilhoso, é muito bom. Vem tudo menos açaí. Então, açaí é poderosíssimo, um dos melhores antioxidantes do mundo. Só que o açaí é muito calórico. Então, não é todo mundo que tem o direito de comer açaí, não. Não sempre também, né? E nem todo mundo. Vou te dizer porquê. Como ele é muito calórico, muito poderoso e é bom pra pele, pra você comer açaí, você precisa treinar. Todo dia. Então, no dia que você não treinar, você não pode comer açaí, né? E mesmo treinando, tem que comer de dia. Porque comer tarde da noite, engorda. Então, a pessoa não sabe comer um açaizinho. E tem gente, Nina, que acha que é saudável comer açaí à noite, na hora de jantar. Tira uma comida e coloca açaí. Pronto. Aí não sabe porque é que engorda. Eu tô comendo açaí, por isso que tá engordando. Então, o melhor jeito é de manhã. Café da manhã, assim, pra treinar, melhor ainda. Melhor ainda. E como a gente come açaí pra fugir desse industrializado com xaropes? Você vai ter que procurar algum local que forneça. Aquelas polpas de açaí. Polpas de açaí. Você vai ter que comprar algum açaí que vende de preferência lá do Pará. Um açaí, você vai achar em alguma loja de produto natural. Essas lojas que vendem açaí, você compra a polpa. Faz em casa, coloca linhaça, chia, castanhas. É muito importante. Mas não inventa um negócio de leite ninho. É, galera. Dá uma segurada aí. É, não faz isso não, viu? Eu sou culpada. Eu sou culpada também, confesso. Segundo alimento que vai melhorar a sua pele, cabelo e unha. Ovo, né? Tá aí mais um alimento barato, fácil. E que as pessoas ainda têm gente que acha que ovo aumenta colesterol. Quero quebrar um mito na sua cabeça que é o seguinte. Primeiro, colesterol não é coisa ruim. Então, você sabia disso, Inna? Se tem o bom, ele tem o ruim. Colesterol em si mesmo, ele é bom. Nós precisamos de colesterol pra nossa pele, você sabia disso? Tem gente que tem a pele ruim porque o colesterol tá baixo demais. Então, ovo vai melhorar o teu colesterol. Principalmente o bom. Então, o colesterol ruim, digamos assim, como as pessoas falam, que é o triglicerídeo, ele é aumentado por açúcar. Então, açúcar não é uma coisa que nem tá na lista. Aí, seria os 10 que pioram sua pele. Fica pra outro dia. Esse vídeo é pra mim. É pra elas. Tô maltratando aquele ali. Quantos ovos? Porque tem gente que também treina e come quantos ovos por dia? 10 ovos. Isso. Tá errado, certo? Nada exagero. Mulher, mais ou menos 2, 3 ovos por dia. Homem pode chegar até 4. Mas não passa. Claro que você tem que ir ao seu nutricionista. Tem que olhar o teu peso. Tem que olhar o teu estilo de vida. E ele vai calcular o ideal de proteína. Não pode ser muita proteína. Quando você come carne, você não pode comer muito ovo. Então, o mais importante é como fazer o ovo. Então, ovo de preferência cozido. Ou se for frito, que seja na manteiga guia, que é uma manteiga clarificada. Ou no óleo de coco. Ou até na banha de porco. Mas... Azeite nunca. Azeite nunca. Azeite é pra finalizar o prato. O terceiro alimento é um alimento que pouca gente gosta. Mas quando você souber os benefícios, você vai usar. Inclusive, eu não gosto. E era um alimento que é conhecido como alimento de pobre. Muita gente não gosta. Eu comei isso não, é coisa de pobre. Então, e nas famílias, geralmente, é pra pessoa menos importante da casa que come isso aí. Que é pé de galinha. Você gosta de pé de galinha? Eu não como carnes nem peixes. Pois é. Pois é. O pé da galinha, ele é rico em colágeno. Então, é ótimo pra pé. Vamos falar de colágeno, é importante. Tem vários tutoriais que você pode procurar na internet mostrando como fazer um caldo de pé de galinha. Coloca na panela de pressão, depois bate no liquidificador. Procura na internet, é barato. É colágeno puro, barato, em casa. E vamos falar de colágeno, então. Então, porque existem suplementos de colágeno que eu aprendi com a minha dermatologista que você não está tomando colágeno, você está tomando um negócio que vai estimular a produção de colágeno, correto? Isso, correto. Existe algum tipo de colágeno que não venha de origem animal? Existem, sim, uns colágenos hidrolisados sintéticos que você pode usar como suplemento. Pode sim. O colágeno de origem animal é esse que eu falei, natural da galinha. Mas o colágeno pode ser sintetizado e colocado na forma de pó, de preferência. Por que na forma de pó é o melhor? Porque você precisa em torno de 7 gramas, 7 a 10 gramas de colágeno por dia. Tem gente que não gosta porque ele não se mistura muito com a água e fica aquele bolo. Então, as pessoas preferem cápsulas. Mas para você tomar em cápsula, teria que tomar uma quantidade grande de cápsulas. Só que tem gente que usa colágeno, mas na verdade não sabe que ele às vezes precisa de outros minerais juntos, senão ele não absorve. Agora, é importante você saber também o seguinte, que existe o colágeno tipo 1 e o colágeno tipo 2. O tipo 1 é para pele, para dar firmeza na pele, né? Como também você pode, aí já vai, você vai entrar numa parte mais dermatológica, você pode conversar com o seu dermatologista, você pode associar o colágeno com ácido hialurônico. E aí você, é como se tivesse os ferros do rosto para dar sustentação e os tijolinhos para dar aquela firmeza, aquela elasticidade. Então, colágeno e ácido hialurônico é como se fosse... É a Anitta com a... É a Anitta com a Shakira cantando junto. Mas dá para tomar, se hialurônico? Dá para tomar. Pouca gente sabe, né? As pessoas pensam que... Eu já quero! É? Agora, e o colágeno tipo 2 é o das articulações, para quem tem dor no joelho, artrose, artrite. Mas colágeno é uma boa coisa, você suplementar, escolher uma hora, todo dia. Se você não quiser tomar caldo de pé de galinha, você pode suplementar. Pode suplementar. Arrasou. É. Quarto alimento para melhorar pele, cabelo e unha é o caldo de tutano ou caldo de mocotó. Não sei como é que você conhece. Tem gente que conhece como caldo de osso buco ou mano de vaca. Acho que o pessoal do teu canal vai achar isso muito estranho. É uma coisa realmente meio grosseira, mas eu estou falando aqui de coisas que funcionam, que são baratas, né? Você pode comprar no mercado. O pessoal fica comprando filé mignon, comprando carne cara. Não estou dizendo que você não coma isso, mas o caldo de tutano, ele é maravilhoso, porque você é barato, você pega a pata anterior da vaca, né? Sei que é ruim para quem não gosta de judiar e maltratar bicho, né gente? Gente, eu adoro os animais e não gosto de comer bicho pensando que o animal está sofrendo. Então na minha cabeça, carne de vaca não vem da vaca, vem da geladeira, vem do friso, do açougue, né? Vem do açougue, não vem porque eu não quero nem pensar nisso. Mas como que você compra? Você compra o osso? Você compra o osso com aquelas carnes e o tutano é o que a gente chama de medula óssea. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Dentro dos ossos longos tem uma geleiazinha. Essa geleiazinha você faz um caldo da carne, muito fácil de fazer, panela de pressão. E aí você toma todos os dias. E o que é que é bom? Tem uma substância no caldo de tutano chamado enxofre orgânico. E o enxofre orgânico ajuda a formar colágeno. Então você vai, além de melhorar a pele, melhorar cabelo, unha e vai dar uma secada no abdômen, trincar e vai diminuir o bucho. Verdadeira, o bucho, aquele bucho quebrado. Queremos, queremos diminuir o bucho sempre. Diminuir o bucho, acho que é uma das coisas mais, a maior investimento que você pode fazer na vida. Porque melhora a sua vida, melhora a sua saúde, melhora o seu estético, autoestima. Autoestima, com certeza. Então caldo de tutano. Quinto alimento que vai melhorar a tua pele são as oleaginosas. Quando eu falo de oleaginosas, eu falo de castanha do Pará, que hoje é conhecido por castanha do Brasil. Você gosta? Amo. Castanha do Pará, castanha de caju, que tem muito no Ceará. Vamos lá experimentar. Você já foi de Ceará, Nina? Já. A de caju é a minha favorita, gente. Gostoso, né? Nossa, é muito boa. Só que eu tenho um problema. O quê? Eu não consigo comer três, quatro. É um problema da minha mulher também. Eu gosto de ficar assim, ó, beliscando, quando eu vi, acabou. Nina, é botar a mão, enche a mão, come e guarda logo longe. É. Castanhas, castanhas melhoram. Por quê? Porque todas são ricas em zinco e selênio. Tudo isso você pode mandar manipular também. Zinco e selênio. Então, lá em casa falta arroz, falta feijão, falta até... Mas não falta zinco manipulado. Porque minha mulher, quando a unha começa a quebrar, é zinco. Olha só. Então tem que ter suplemento de zinco em toda casa que tem mulher. A não ser que você queira aquela unha quebradiça, né? Ninguém quer. Arrasou. Então, castanhas, tá bom? As oleaginosas. Mas cuidado com a quantidade. Cuidado com a quantidade. A sexta é água com limão, certo? Então você tem que tomar água com limão. Por que água com limão? Primeiro água. Água é um alimento que você precisa melhorar. Pra melhorar a pele, tem que beber água. Quanto, Dayane? No mínimo, dois litros por dia. O segredo é, beba um gole a cada 20 minutos. Tanto ou não com sede. Quando for fazer xixi, olha a cor da urina no banheiro. Então, se a urina tá transparente ou um pouquinho amarelada, tá ótimo. Mas aquela urina amarela escura. E o limão na água o dia todo, por exemplo, uma garrafa dessa, você espreme em um limão. Aqui deve ter um litro, né? Um litro pra um limão. Então, isso vai alcalinizar seu corpo. Um corpo alcalino tem uma pele melhor. E também dizem que é bom tomar com água morna. É verdade isso? Ou não precisa? Não, não necessariamente. Inclusive, uma das formas de você emagrecer é usar água gelada. Quanto mais frio o ambiente, quanto mais tudo que é gelado, e faz você emagrecer. Por quê? Porque você tem que queimar calorias, tem que aquecer teu corpo. Então, você já consome calorias aquecendo teu corpo. Por isso, se você tiver que escolher entre treinar numa academia com ou sem ar-condicionado, prefira comprar. É, porque você vai. Quanto mais frio... Eu tô amando, gente. E o sétimo alimento são peixes e mariscos, né? Então, é muito importante você começar a criar o hábito de comer peixe. Principalmente peixe de águas profundas. Salmão, atum. Então, ah, mas isso é caro. Então, coma sardinha. As pessoas não têm o hábito de comer sardinha. Sardinha é barata. Tem muito cálcio e tem muito... Por que que eu tô falando de peixe? Ômega 3. Outra coisa importante também é você começar a comer frutos do mar. Camarão, nada em excesso, sabe? Nada em excesso. Eu comi frutos do mar, que também é rico em vitamina D, né? É rico em magnésio. Você vai melhorar a sua pele seguramente, tá bom? Não vamos pensar só em suplementação, não, que tá nos alimentos. Mais fácil de encontrar, mais rápido. Eu comecei a tomar espirulina porque eu vi um vídeo no seu canal. Ótimo. O espirulina tem ômega 3 também, não tem? O espirulina tem ômega 3 e espirulina é a melhor fonte de proteína vegetal. Eu vou deixar, especialmente pra quem é vegetariano, o link do vídeo dele aqui embaixo pra vocês irem conhecer a espirulina. Eu tô tomando, eu tô amando. O oitavo alimento é um que você tem que começar a usar agora, principalmente antes da Páscoa, começar o hábito, que é o chocolate. Você gosta de chocolate? Eu amo chocolate, gente, vocês sabem. É um problema até. E o amargo também? Eu gosto muito do amargo também. Deu uma gaguejadazinha. Não, eu gosto assim, mais do meio amargo. Mas eu gosto do chocolate amargo. Eu peguei o hábito de comer. É isso aí, pegou o hábito. Então, não use o chocolate ao leite, não use o chocolate ao leite. Então, você fala o seguinte, começa com 60%, 70%, 75%. Eu vou falar pra vocês. Não, 70% é o limite, assim, né? Depende do costume. Eu, não vou mentir pra vocês, o ideal seria comer o 100% de cacau. Mas eu não consigo. Nossa, não, gente, é muito ruim. Uma pessoa que come 100% não é uma pessoa de Deus, não. Ai, me desculpa! Dois tabletezinhos, coloca no céu da boca e fica lambendo. Porque ali vai tirando a vontade de comer doce. E cacau é ótimo pra pele. O cacau junto com o açaí estão na lista dos mais poderosos antioxidantes que existem. E o cacau, além disso, se você, não sei a idade do teu público, acho que não é a idade, né? Mas assim, tem gente... 25, 30 anos. 25, 30, mas já tem pessoas com 30 anos que tem pressão alta. Então, o cacau, chocolate amargo, ajuda a baixar a pressão também. E aí, emagrecer, é um alimento termogênico, pode te deixar mais acordado. Então, à tarde, você tá querendo dar uma energiazinha, toma um chazinho de hibisco ou chá verde, que ajuda na pele também, ajuda no detox. Chá verde com chocolate amargo, tá bom? Uma receitazinha boa. Chá verde. Aí, se você não gosta do gosto de chá verde, tabletezinho, coloca um limãozinho ali no chá verde, uma canela e fica bom o sabor. Nono alimento, parece meio estranho, a gente tá trazendo uns alimentos meio estranhos aqui, mas não é difícil de encontrar, tá certo? Vai ser bom pra você. É o óleo de avestruz. Óleo de avestruz é ótimo. Você pode comprar as cápsulas, são ricas em ômega 3, tá certo? Então, você precisa de ômega 3. Gente, a tua pele precisa de gordura. Você às vezes diz, não, eu não quero minha pele muito gordurosa, mas a tua pele é cheia de célula. Toda célula tem membrana. Essa membrana é chamada membrana lipoproteica, ou seja, gordura e proteína. Então, você precisa de gordura na sua pele. Então, o óleo de avestruz é excelente. E a grande vantagem do óleo de avestruz, você pode comprar também gotas e passar na pele. Ótimo pra quem está com acne, né? Aquela espinhazinha ali, você coloca e ela vai murchando, secando, exatamente. O avestruz é o bicho que se parece mais com a gente. Então, se a gente pudesse viver comendo avestruz, era a melhor carne possível. O avestruz vive em torno de 70, 80 anos. O avestruz, ele inclusive tem uma fase de reprodução para em torno dos 45. Até dança do acasalamento ele faz também. E, inclusive, o avestruz faz uma coisa que está acontecendo muito no dia a dia, hoje em dia, que é a mulher mandando na casa. Às vezes o marido não sabe, mas é a gente que ama. Às vezes são todos. Todos, né? Bom, e o décimo e o não menos importante grupo de alimentos são das folhas verdes escuras. Se você quer ter uma pele boa, você precisa comer folha verde escura. Então, você tem que ter em casa brócolis, espinafre, alface, couve. Tem que ter em casa, de preferência orgânico. Ah, não gosto de comer. Então, você faz um suco com isso. E toma como remédio. Toma como remédio. Bate tudo no liquidificador, sem fruta. Certo? Porque suco com fruta engorda, sabia, Nina? Ai, mas meu suco verde com abacaxi fica tão mara. É, mas o abacaxi, quando é batido no liquidificador, engorda. Porque você bate, você quebra as fibras e fica só a frutose, que é o açúcar. Então, o papai do céu fez as frutas pra gente comer como elas são. Meu mundo acabou, né? É, meu mundo caiu, né? Então, só verde? Só verde. Você pode colocar limão, pode colocar... Cenoura. Cenoura. Eu tenho um suco no meu canal que eu fiz, que assim, tem 200 coisas que você coloca. Fica gostoso. Mais ou menos. Agora, não pode coar. Porque aquilo ali, bebe com tudo. Mas você tem que tomar como um remédio. Gente, essas foram as 10 dicas infalíveis pra você ter uma unha, uma pele, um cabelo saudável, bonito, brilhante, de dentro pra fora. Isso. Certo? Tem muitas dicas lá no canal do doutor. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. Tem muitos vídeos incríveis. Então, por favor, vai lá. Vai lá assistir o nosso vídeo que tá no ar já. Comenta lá que você veio pelo canal. E se inscreve se você ainda não é inscrito. Certo? Adorei ter você aqui. Eu que adorei. Volte sempre. Deixa sugestões de vídeos aqui embaixo se vocês quiserem. A participação do doutor mais uma vez. Comenta aí o que vocês querem aprender. Tudo relacionado, assim, à saúde, bem-estar, beleza. Que você volta, né, doutor? Na hora que você me chamar, eu venho aqui. Viva em São Paulo. Então, na hora que precisar, eu tô aqui, Nina. Adorei. Obrigado, obrigada. Obrigada, prazerzão de te conhecer pessoalmente. Igualmente. Continua com suas dicas maravilhosas, que a gente ama. E é isso, gente. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Obrigado por terem me recebido aqui com tanto carinho, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto